Bota a cara, tu toma rajada, a tropa da Turquia te enche de bala Dois tiros na cara, tu beija a estrada, todo costurado, o drip que é sal Seguem quem for de 7, a tropa se cala, famoso AK, aquele que estraçalha Se tromba na picha, te jogo na vala, que vocês não trocam, só fala e fala Trova PK, só o G-Rá, se fala muito AK de caça Só pit bloco, então não embaça, se bater de frente, bonde tinha É a tropa da Turquia, sabe que é o trem, famosa tinguiça e não conta pra ninguém Já vai subir suporte, se fazer de refém, se reclamar